Muito bem, Antônio e Luiz, vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN, com o Matheus Adriano, que traz a informação sobre a Lei do Pantanal. Bom dia, Matheus! É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Lei do Pantanal, que já foi aprovada em primeira e segunda discussão na Assembleia Legislativa, deve ser sancionada hoje em um evento que acontece no Bioparque Pantanal. O governador Eduardo Riedel estará acompanhado do Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social, da Simone Tebbit, que é ministra do Planejamento e Orçamento, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Primeiro, às 10 horas da manhã, haverá uma cerimônia de apresentação e assinatura de programas na área social. Depois, às 11 horas, começa o ato de sanção da lei. A Lei do Pantanal é de autoria do Governo do Estado e trata da conservação, proteção, restauração e exploração ecologicamente sustentável da área de uso restrito da planície pantaneira. Também será criado o Fundo Clima Pantanal, um mecanismo para a criação de programas de pagamento por serviços ambientais prestados na área pantaneira. A nossa equipe de reportagem estará presente no evento e nós vamos trazer todos os detalhes desse evento, essa cerimônia de sanção da Lei do Pantanal, que é uma lei muito importante, que visa a proteção do bioma, que é muito importante aqui para a gente, no Mato Grosso do Sul, e também para todo o Brasil. Israel. Valeu!